Música Salve sobreviventes, tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área Novo episódio da nossa série Sobrevivendo a Ilha aqui no Offline E no episódio de hoje vamos atrás de grandes aquáticos Para completar a seguinte missão aqui Fotográfico Aquáticos Gigantes Mas antes, se você quer não por aqui, seja muito bem-vindo Já ativa o sininho, se inscreva no canal se não for inscrito Para não perder nenhum vídeo e nenhum episódio desta série pessoal Último episódio, fotografamos os invertebrados E hoje vamos dar continuidade nas missões aqui do jogo Para fotografar aquáticos gigantes Bora começar ela aqui então Eu vou utilizar o nosso Ictiosauro Porque ele tem uma velocidade muito boa Inclusive vou até aumentar ele com 130% de velocidade Ele é bem veloz E caso a gente precisar fugir de algum desses gigantes E a gente tem que fotografar quatro criaturas gigantes Quatro criaturas diferentes Então eu não sei se o megalodonte Ele entra já nessa lista de animais gigantes Para a gente poder estar fotografando Vamos tirar a prova aqui agora Deixa eu pegar aqui Bora aqui para ver se o megalodonte Creio eu que sim, né? O megalodonte em si já é uma criatura muito grande Eu acho que o megalodonte Eu acho que ele entra sim Para essa lista Só que o problema vai ser a gente conseguir fotografar ele aqui Deixa eu ver se a gente consegue colocar ele dentro da câmera Porque ele está meio para cima Acho que não tem como a gente deixar a câmera torta Deixa eu ver se ele... Se ele... Ai, endireitou Vamos ver se a gente consegue estar fotografando ele aqui Ah, não Não conseguimos Vamos estar descendo aqui Para a gente tirar a foto perfeita dele Deixa eu ver se ele é um pouquinho mais longe Mais longe Caraca, vai ser bem difícil, hein? É uma criatura muito grande Olha a cara dele Olá, senhor tubarão Vamos ver aqui se a gente pega em um ângulo diferente Vamos ver Eu acho que assim vai dar, hein? Caraca, não está dando para a gente fotografar um megalodonte Por que será? Será que é por ser uma criatura muito grande? Nem de frente, caraca É, o megalodonte não está dando Vamos ver se a gente acha algum outro aí Aqui tem mais alguns outros megalodontes Vamos ver se a gente consegue estar fotografando algum aqui Esse aqui, por exemplo Vamos ver Lembrando que para a gente fotografar tem que estar verdinho aí Que aí significa que a câmera conseguiu focar No Dino aí Que a gente está querendo fotografar Aqui tem mais algum Deixa eu ver se esse aqui vai pegar Caraca, será que eu tenho que chegar bem perto deles? Aqui tem um outro aqui, ó Esse aqui está mais fácil Já estou bem em cima dele Será que eu tenho que pegar eles de lado aqui? Opa, esse foi, ó Esse a gente conseguiu Vamos estar fotografando ele aí, então Vamos ver se ele já vai estar entrando aí para a missão Ó, ele estava, hein Então, ó Uma espécie já foi Megalodonte Agora temos várias outras opções Temos Plesiosauro Dunkelsteutos Mosasauros Lulas Só que Mosasauro e Lula, galera É um pouco mais raro da gente encontrar Plesiosauros e Dunkelsteutos É mais fácil da gente estar encontrando Já os dois últimos são bastante difíceis aí Será que os nossos queridos pescadores de anzol Entram para essa nossa lista? Deixa eu ver aqui Eu acho que não, né Porque os pescadores de anzol são mais pequenos Eu acho que eles não vão estar entrando para a lista, não Mas não custa a gente estar tentando Deixa eu ver aqui Eu acho que o Dunkelsteutos não vai dar, hein Ó, o Dunkelsteutos Pescador de anzol Acho que ele não vai dar Ele não está dando aqui Ficar de olho no nosso oxigênio também Para a gente não morrer É, afogado Deixa eu estar subindo mais Plesiosauros e Dunkelsteutos Costumam ficar ali Entre o raso e o fundo Eles não costumam ir muito no fundo, né Eles ficam mais na meia Meio termo ali, né Nem tão raso e nem tão fundo Para vocês entenderem Ali estão pelagornes Vamos tomar um ar aqui E vamos continuar a busca Esses dois últimos Que eu falei Mosasauro e Lula A gente vai conseguir encontrar eles Mais no fundo do mar Então se a gente quiser encontrar Alguma dessas criaturas A gente tem que vir aqui Para o fundo E o pior, galera É o seguinte É o oxigênio Eu não tenho a máscara ainda Se eu tivesse a máscara Aí ficaria tudo legal Eu não sei também Se o Electropurus, né Que é o peixe elétrico Se ele entra nessa lista também Eu acho que não Eu acho que ele não entra nessa lista aí De De grandes aquáticos aí De enormes criaturas aquáticas E o nosso Iquichossauro acabou A A estamina aí Vamos tomar um ar aqui Enquanto ele recupera a sua estamina E vamos continuar a busca aí Opa Ah não Achei que era uma criatura ali no fundo Caraca, cadê os dinos daqui? Não tem nenhuma criatura aqui Caraca Isso pode ser bom Isso pode ser ruim Isso pode ser bom Que às vezes Algum pedra Pedrador Eita, meu Deus do céu Predador Maior aí Tenha feito a limpa Como pode não ter mesmo Acho que aqui é uma área bem ampla Aqui capaz do que vai ter Tomar mais um ar aqui A gente tem que sempre ficar tomando esse ar aqui Para a gente não acabar morrendo Afogado aqui Que as máscaras mesmo Só libera A escuba, né? Só libera Para o level mais alto Certo Tomamos Água Ó, tomamos um ar Quer dizer Onde que estão as criaturas enormes? Vamos ver se tem alguma aqui Aqui não tem mais nenhuma Ali é outro megalodonte Megalodonte a gente já fotografou Então não vai valer mais Temos que achar outras espécies aí agora Eita Eita Volta com isso E que te assalto Ó, aqui tem mais um tubarão Caraca, cadê os enormes aquáticos aqui? Vamos tomar outro ar aqui Os aquáticos estão... Caraca, já estamos no obelisco vermelho, hein? Já estamos já no outro lado da ilha E nada até agora Caraca, onde que estão esses... Esses grandes aquáticos aí? Bom, ali tem alguns peixes elétricos Será que eles entram para a lista? Vamos estar tirando a dúvida aqui agora Cadê? Onde estou? Aqui, o peixe elétrico Vamos ver se ele entra para a lista aqui Vamos ver se a gente vai conseguir fotografá-lo Caraca, eu nunca tinha visto um peixe elétrico Por tão perto assim Deixa eu ver esse aqui Se a gente vai conseguir fotografá-lo Não Não vamos conseguir fotografar esses Aí Eita, tem um bem próximo aqui de mim E eu acho que eu tenho a pequena impressão Que ele vai tentar me atacar Parece uma copa Essa aqui deu, ó Meio de baixo assim, mas deu Será que ele vai entrar para a lista? Vamos ver aí Não, não entrou para a lista Aquilo que eu imaginei mesmo Vamos subir a superfície aqui Para a gente tomar uma água Tomar um ar Meu Deus, tomar uma água não E voltar aí para ver se a gente continua a busca aí Pelos enormes aquáticos aqui dentro do mar do ar Bom, sobreviventes Caçando, estou quase dando a volta no mapa E finalmente achei mais um Um Duque os Teutos Eu acho que é assim que se diz o nome desse carinha aqui, ó Duque os Teutos, isso mesmo O problema vai ser a gente conseguir fotografar ele Vamos chegar bem próximo dele aqui Para ver se a gente consegue fotografar Deixa eu dar a volta aqui Aí Tem que chegar bem pertinho mesmo Senão a câmera não dá alcance Não sei porquê Mas enfim Vamos lá Vamos ver se a gente consegue fotografar esse carinha aqui Ô, câmarazinha Fica verde Fica verde, câmarazinha Vamos pegar ele de diferentes posições aqui Para ver se ele fica verdezinho Não está ficando verde Olha, está em cima da gente agora Vamos ver Não Não ficou verdinha Também não ficou verdinha Caraca Tá, está difícil a gente fotografar esse bichinho aqui hoje, hein Temos que pegar ele de diferentes posições aqui Deixa eu ver se vai dar para fotografar Olha que imagem linda Da gente aqui e ele lá em cima O engraçado que aquela hora o megalodonte deu para fotografar de baixo, né Enfim Vamos esperar esse carinha aqui pegar uma posição aí Melhor para a gente poder fotografar Ficar de olho aí Na Na nossa Oxigênio, galera Para a gente não perder Vida aqui Caraca Mas esse carinha aqui não está dando para fotografar não, hein Caraca Olha isso Deixa eu subir lá em cima Para tomar um pouquinho de oxigênio Pegar um pouquinho de oxigênio, na verdade Está muito complicado fotografar esses Essas criaturas gigantes, galera Está muito difícil mesmo E o Dunkelstead estava lá embaixo, hein Caraca Vamos ver se a gente vai conseguir agora aqui Vamos ver Caraca, mas essa câmera também não está aproximando nada Vamos ver aqui se a gente vai conseguir fotografar esse carinha Acho que depende muito da posição que eles estão também, né Aqui não deu para fotografar Aqui também não está dando Vamos lá Vamos fazer aqui de tudo para dar uma posição para a gente poder fotografar Só depois de muito tentar aqui Tive que até descer do Ictiosauro Para a gente poder estar pegando o ângulo aí que fotografasse Então Eita E ainda eu tirei do ângulo Caraca Acostei de pegar o ângulo e ainda eu tirei Aí, ó Show Vamos estar fotografando aqui Mais uma fotografia aí de um grande aquático Entrou para a lista Só precisamos de mais dois O problema agora é a gente achar esse mais dois Temos as opções que são Basilosauro Plesiosauro Lulas Ou Mosasauros, galera Eu acho que esses dois últimos é quase impossível Até porque a gente costuma achar esse Dunkels Tiltos aqui Então quem dirá a gente achar uma Lula ou um... Opa, ganhei três Ambers ainda, hein Quem dirá a gente achar... Uxa, que susto, golfinho Achei que você tinha ido para longe Quem dirá que então a gente achar uma Lula ou um Mosasauro Mas a expectativa está grande, hein Já estou quase rodando o mapa todo Já estou chegando no Obelisco Azul de novo E até agora não tinha achado nada Além desse Dunkels Tiltos aí que a gente acabou de achar Mas vamos continuar procurando aqui Porque eu estou cada vez mais perto lá de onde eu saí E isso pode ser bom ou como pode ser ruim também Mas vamos continuar procurando aqui Para ver se a gente acha algum outro grande predador dos mares Um sobreviventes estava aqui procurando um grande predador E olha só o grande predador que eu encontrei aqui no fundo do mar, galera Deixa eu ver se eu acho ele de novo Olha o grande predador, galera Sim, senhoras e senhores Achamos a grande baleia Também conhecida como Mob Dick, galera Olha o tamanho dessa criatura aqui, galera Olha o tamanho desse lei Meu Deus, eu não sei nem ler esse nome Olha o tamanho dessa baleia, galera Meu Deus do céu Ela é muito grande mesmo Eu quero ver para a gente fotografar ela, hein Eu quero ver como que vai ser para a gente fotografar Olha a comparação dela com o meu golfinho Caraca, uma mordida dela já me engole inteiro com o golfinho Vamos ver se a gente consegue fotografar ela aqui Que eu acho que vai ser um pouco difícil Acho que, na verdade, quase complicado Descer até do golfinho aqui Para ver se a gente pega o melhor ângulo dela Caraca, que animal incrível, hein Que animal incrível Acho que a gente não vai conseguir fotografar ela tão fácil assim, não, hein Acho que a gente não vai conseguir fotografar ela tão fácil assim, não Deixa eu chegar mais perto aqui É, eu acho que fotografar ela, galera Vai ser um pouquinho complicado, hein Vai ser um pouquinho complicado a gente conseguir fotografar ela E tem muitos dinos aqui por perto, hein Opa, opa Eu acho que a gente vai conseguir nessa daqui, hein Eu acho que nessa visão aqui A gente vai conseguir fotografar ela aqui, ó Não vamos conseguir, hein Caraca, e tem muitos dinos selvagens por perto Olha o tanto de megalodonte Ali também tem umas arraias Tá chegando outros megalodontes aqui embaixo Caraca, que animal fantástico, hein Vamos subir lá para pegar um pouquinho de ar Porque a gente tá ficando sem ar aqui E a gente volta lá para tentar fotografar Que animal incrível Fantástico esse animal, né Fantástico Olha o tanto de animais selvagens aqui Que tão andando perto dela É incrível, fantástico Simplesmente fantástico Muito fantástico Vamos ver se a gente consegue fotografar Olha, olha aqui o tamanho desse bicho Mal com o megalodonte, né O problema é a gente conseguir fotografá-la aqui agora, né Esse que vai ser o nosso maior desafio Fotografá-la Porque o Dunkelsteltos, né Que é, digamos assim, o tamanho de um megalodonte Já tava difícil Eu quero ver fotografar essa baleia aqui agora Vamos ver aqui se a gente vai conseguir fotografá-la Pegar o melhor ângulo aqui dela possível Para a gente conseguir fotografar Bom pessoal, depois de muito tentar Achei um ângulo aqui Que a câmera pegou Foi difícil Mas achei um ângulo bacana aqui Bora tirar a foto dela Show de bola Mais uma foto aí para a nossa coleção Precisamos apenas de mais uma criatura, hein Será que a gente vai conseguir achar essa criatura? Mas eu tô encantado Muito magnífico a baleia, galera Muito magnífico Muito magnífico mesmo Muito show de bola Mas vamos continuar aqui Com a missão para ver se a gente acha Mais algum dino aquático Uma criatura aquática gigante Tomar um ar aqui Para a gente não acabar morrendo Preventes, finalmente achei O último a criatura gigante aquática Tive que subir lá para tomar um ar Onde que ela está? Cadê você, minha querida? Não é possível que ela escapou de mim Ele está aqui Ele está aqui em algum lugar Vamos localizá-la novamente É um basilossauro, galera Caraca, cadê ele? É um basilossauro Caraca Estava aqui agora Ele deve estar se escondendo da gente Deixa eu ver aqui mais para trás Pode ser que eu subi para tomar o ar E desci no lugar errado também, né É um basilossauro Aqui ele aqui, ó Achei o senhor Eita, mas também meu oxigênio já está quase lá embaixo Opa, já consegui Bora fotografar ele então E concluir a missão aí De fotografar quatro criaturas aquáticas Eita O dela não deu não? Peraí, deixa eu tomar um ar aqui Senão eu vou acabar morrendo Eu não sei se eu fotografei ele Ou se o basilossauro não valeu O basilossauro não vale como uma criatura aquática gigante? Ele não entra para essa lista? Caraca Que triste Vamos ver aqui Eu acho que eu tenho que esperar ele ficar reto, né Vamos esperar ele ficar reto aí Para a gente tentar domesticá-lo Olha só as arraias, hein Que legal Muito bacana Muito bacana mesmo O basilossauro que é também um animal Incrível Incrível Vamos ver se a gente pega uma Essas criaturas aquáticas são bem difíceis de fotografá-las Meu Deus Aí Ele ficou reto aqui agora Vamos ver se a gente pega um ângulo bom dele aqui Olha aí São muito difíceis de fotografar essas criaturas aquáticas Caraca Caraca O ângulo tem que ficar perfeito Tem que ficar perfeito o ângulo para a foto Não, não consigo Não consigo Não consigo A câmera não consegue focar Caraca A gente acabou de focar nele aqui agora De primeira Deixa eu descer aqui do golfinho para ver se a gente Opa Aí ó Consegui Vamos fotografar ele de novo Vamos fotografar ele de novo Para ver se Se contou ou não É galera O basilossauro não conta como grande criatura Caraca eu estou congelando Estou perdendo vida aqui galera Preciso sair da água Se não vou acabar morrendo Vamos dar um jeito de sair da água aqui Para mim não morrer aqui de frio A gente subiu para tomar um ar novamente E achamos agora as últimas criaturas que precisávamos Não é possível que os plesiosauros não vão entrar nessa lista De maiores criaturas aquáticas Não é possível que os plesiosauros não vão estar entrando para essa lista E aqui tem Caraca achei a baleia de novo Caraca olha a baleia aqui Caraca Achei a baleia duas vezes já hoje Caraca isso é muita sorte galera Muita sorte Muita sorte mesmo Se já é raro encontrar uma vez Quem dirá duas vezes hein Caraca Incrível Incrível Encontrei a baleia já duas vezes hoje Caraca Que coisa hein Que incrível Ó Os plesiosauros eles atacam Então a gente tem que manter a distância E ao mesmo tempo manter o foco aqui Para poder tirar a fotinha deles Eu acho que vai ser Eu não sei onde que eu miro hein Eu não sei onde que eu miro Se eu miro no pescoço Se eu miro no corpo deles Acho que eu vou ter que descer deles Para poder fotografar Acho que eu vou ter que descer Do ictiosauro Para eu poder fotografar Acho que eu fiquei muito longe Agora a câmera não vai chegar lá não Opa Chegou Alcançou Show de bola Bora tirar então a última foto aqui E não é possível que agora a gente não vai ter concluído Concluído com sucesso galera Ganhamos mais XP's aqui Opa e ganhamos Amber Eita Plesiosauros foi aí para cima Achamos duas vezes a Mob Dick já hein Caraca Tamo com sorte hein Nem se a gente quisesse encontrar ela duas vezes A gente tinha encontrado Show de bola Já tem inclusive até a noite Então ó Show de bola Ganhamos Amber Olha 27 Amber Já estamos hein Caraca 27 Amber E a próxima é fotografar alfas hein Essa aqui já vai ser um pouco complicada E olha aí Retornamos já para a nossa base Já hein Demos a volta completa no mapa Atrás dessas criaturas hein Caraca Nem se a gente quisesse A gente tinha dado a volta completa no mapa Sobreviventes Bom O episódio de hoje então foi essa Indo atrás de grandes criaturas aquáticas A gente acabou que fotografou aí Duas né Mob Dick Duas baleias gigantes Aqui do Ark Uma baleu Extremamente raras Valeu muito a pena esse episódio de hoje Eu vou ficando por aqui então Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Para não perder nenhum vídeo Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E Fui Tchau 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 Tchau